Um dos segmentos mais disputados da indústria automobilística mundial, os superesportivos disputam cavalo a cavalo o título de carro mais rápido do mundo. E diferentemente do que se possa imaginar, as montadoras mais conhecidas ficam para trás, dando espaço para marcas específicas que carregam o mercado em busca de cada vez mais velocidade. Elas emplacam modelos com novidades tecnológicas que rasgam os asfalos nos testes de velocidade. Então, baseado nas avaliações da revista Auto Express, do Guinness Book e do site Digital Trends, vamos apresentar uma lista com 10 dos carros mais velozes do mundo atualmente. Em décimo lugar temos o Pagani Huayra. Ele defende a honra dos italianos que não conseguem ou não têm interesse em emplacar uma Ferrari ou Lamborghini nesse segmento. Ele chegou aos 370 km por hora com seu motor Mercedes AMG V12 e 730 cavalos de potência. Ele é conhecido pelo formato que apresenta com as suas duas portas levantadas. Um modelo de alta performance italiano não podia deixar passar toda a beleza inerente às suas influências. Ele sai por cerca de 2,8 milhões de dólares. A nona posição fica com McLaren F1. Com um design que revolucionou o mercado nos anos 90, o F1 da britânica teve diversas versões e mudanças que o consolidaram com o tempo como um dos mais velozes e icônicos entre os superexportivos. A maior velocidade registrada da F1 é de 391 km por hora. O modelo se tornou uma inspiração para os veículos que agora dominam o segmento da velocidade. O seu principal legado fica na montagem e engenharia funcional, com espaços repensados e muitas vezes vendidos de forma experimental e que hoje são tendências revisitadas nas linhas de produção em todo o mundo. A oitava posição é do Salim S-Savan Twin Turbo. Mais um norte-americano de muito respeito, o S-Savan Twin Turbo da Salim chegou a 399 km por hora. Equipado com motor V8 7.0, ele tem um desempenho muito bom para os seus pouco mais de 700 cavalos, muito menos do que o adversário entre os superexportivos. Um cupê de tração traseira, o superexportivo é vendido por algo em torno de 1 milhão de dólares. Uma versão com mais de mil cavalos é prometida pela montadora, que sonda o retorno do seu bólido que ficou na história, sendo um dos principais do segmento entre os anos 2005 e 2010. Na sétima posição temos o GT9R. Representante da parceria alemã entre a 9FF e a Porsche, o GT9R é um legítimo superexportivo que atingiu seu ápice há alguns anos, mas segue como um veloz de muito respeito. Seu motor Boxer de 6 cilindros injeta mais de 1.100 cavalos de potência em 24 válvulas biturbo. Com tração traseira e 1.3 kg para cada cavalo, ele tem muitas forças para atingir até 414 km por hora. O modelo também celebra uma posição entre os poucos veículos que vão de 0 a 100 em menos de 3 segundos. A sua versão mais completa sai por pouco mais de 200 mil dólares, ou seja, é a opção mais em conta para quem busca muita velocidade. Na sexta posição temos o Bugatti Chiron. Indicado como herdeiro do Veyron, o Chiron foi anunciado em 2016 para ser o novo líder de velocidade em um dos segmentos mais disputados da indústria. Muito novo, seu primeiro modelo apresentado já beliza com um lugar bacana aqui no top 10. Com um número inacreditável de 1.500 cavalos de potência e motor W16 8.0 quad turbo, o Chiron conseguiu chegar aos 420 km por hora. Sempre refletindo o estado da arte nos seus veículos, a montadora francesa cobra 3 milhões de dólares por cada unidade do Chiron. Ou seja, para quem adora um modelo de potencial, o Chiron parece pronto para subir degraus e se tornar mais veloz em alguns anos. Não se pode duvidar da Bugatti. Koenigsegg Ageira R Segundo o representante da montadora sueca nessa lista, o Ageira R só pode ser vencido do 0 aos 300 km por hora pelo seu parceiro One One. A velocidade máxima registrada pelo modelo é de 420 km por hora. O seu principal trunfo é o motor V8 com 4 válvulas por cilindro, que alimenta um supermotor que precisa do KES, o sistema de estabilidade da Koenigsegg, para manter toda essa velocidade no chão. O Ageira R vai de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos. Com um apelo estético impressionante, o Ageira R sai por 1,5 milhões de dólares. Na quarta posição temos o SSC Ultimate Aero TT. Uma montadora com muita história, a Shelby produziu um veículo que coloca a sua divisão de velocidade entre os carros mais velozes do mundo. O modelo SSC Ultimate Aero TT chega aos 430 km por hora. O destaque do modelo é que ele é produzido em série, ou seja, é possível ter um supercarro da lendária Shelby. Há pouco mais de seis anos no mercado, a Ultimate Aero custa 590 mil dólares. O Bugatti Veyron Supersport fica na terceira posição. Líder por anos a fio entre os carros mais velozes do mundo, o Veyron Supersport ainda merece destaque apesar de ser substituído na linha de produção da Bugatti. Mesmo assim, segue como o terceiro carro mais rápido do planeta. O seu recorde de velocidade é de 431 km por hora. No entanto, uma certa polêmica ronda esse número, já que houve constatação que o veículo não é o mesmo que os consumidores podem ter, mas sim uma versão com limitador de velocidade desligado. Combinando velocidade luxo no acabamento interno, o Supersport Veyron pode ser adquirido por pouco mais de 2 milhões de dólares. Nada mal para quem pretende sair de 0 a 100 em menos de 2,2 segundos. E vamos já nos aproximando da primeira colocação com o Renesei Venom GT no segundo lugar. Depois de anos de liderança dos carros da Bugatti, o Venom GT da americana Renesei quebrou essa sequência nos últimos anos. Obteve o título de carro mais rápido do mundo por mais de dois anos. Esse Supersportivo atinge nada menos do que 435 km por hora, muito por conta do seu motor V8 biturbo produzido pela Convert, outra especialista no segmento competitivo. O seu desempenho nos testes de arranque são impressionantes. O Venom GT chega a 300 km por hora em pouco mais de 13 segundos, tempo que os carros comuns atingem os 100 km por hora. Para ter toda essa potência na sua garagem, basta pagar o preço fixado de 1,2 milhões de dólares. Em primeiríssimo lugar, temos o Koenigsegg One One. O novo sinônimo de velocidade que inaugura o segmento de megacarros é o sueco Koenigsegg One One. O seu nome vem da combinação entre o peso e cavalos, nada menos do que uma igualdade que termina em um. São 1.360 cavalos e um carro de 1.360 kg. Essa quantidade absurda de torque leva o One One até os 440 km por hora, um recorde que colocava na liderança quando o assunto era velocidade em 2017. Seu conjunto aerodinâmico mixa leveza e eficiência com material de elite. O chassi é nos mesmos moldes da Fórmula 1, com um core de colmeia feito em fibra de carbono. Infelizmente ainda não é possível ter um One One com facilidade. Um dos carros mais exclusivos do planeta, ele teve apenas 7 unidades produzidas e todas já vendidas ao preço de 2,85 milhões de dólares. E aí, qual o seu modelo preferido? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E sabe aqueles seus amigos que pensam que só existem Ferraris? Compartilhe com ele também agora mesmo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também, que você vai estar me ajudando bastante. Então é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Significa que você gostou, achou interessante, achou bacana. E valeu, até a próxima, fui! E valeu, até a próxima.